A sensação de insegurança coloca o alagoano em estado de atenção permanente, mas alguns ainda descuidam na hora de sair de agências bancárias e estabelecimentos comerciais. Para a polícia o melhor é evitar certos comportamentos de risco. Neste estacionamento de supermercado não vemos segurança privada. Os clientes correm o risco de ser assaltados por aqui mesmo. Tem que ficar com medo, sempre olha para o lado, olha de banco, quando vai chegando no carro a mesma coisa, está se prevenindo de alguma coisa. Bruno entra no carro bem tranquilo. Ele já foi assaltado na porta de casa, mas confessa que muitas vezes está desatento. Descuida a gente mesmo. Na semana passada esta quadrilha foi presa acusada de sequestrar uma mulher e o neto de um ano e seis meses. As vítimas estavam saindo de um banco. A mulher ainda foi molestada por um dos bandidos. Ela e a criança foram soltas horas depois. A primeira recomendação da polícia ao sair de estabelecimentos é não reagir. Não reage porque a gente não sabe se ele vai estar sob efeito de drogas ou se ele vai estar com o dedo no gatilho. Isso pode gerar um tipo de situação ocasionando a perda da vida. O cuidado deve ser redobrado na hora de sair de uma agência bancária. Os assaltos conhecidos como saidinhas de banco são muito frequentes. De acordo com a polícia, normalmente são praticados por pessoas que já estão observando o comportamento de quem está dentro do estabelecimento. Sair com dinheiro na mão não é indicado. Wanderson diz que nem sempre está atento. Não é muito atento não, não é muito segurança, mas é o jeito, né? Adelmo fica tenso ao sair de bancos. Eu tento me acalmar e me retiro do local para evitar algum acidente comigo. A atenção é o ponto crucial para a ação de bandidos. O bandido vai esperar o momento em que o cidadão vai estar desatento e vai agir. Para a polícia militar, que é responsável pelo policiamento em locais públicos, em lugares privados, o ideal é segurança particular. O trabalho da polícia realmente é para prevenir e também na rua ele para atuar no momento da ação. Mas como é um local privado, geralmente a polícia tem conhecimento após o fato.